Uhul! Agora a gente simplesmente vai ver o treino das estrelas. Jair, você é campeão. Cara, eu tava louca pra ver o Nicola Yuki de jogar. Vai ser divertido. Nossa, no estilo. Eu tenho algumas surpresas para vocês, e essa é a grande. Vocês podem conhecer o Franz Wagner hoje. Um, dois, três. E um, dois, três. Um, dois, três. Há uma noite brasileira em Orlando, certo? Certo. O que você achou? Foi divertido. Foi uma vibe diferente na gym, mas acho que todos gostamos. Tivemos algumas chifras especiales. Eu me lembro de gostar disso. E depois teve uma coisa pequena, quase como um chocolate brownie, mas era muito pequena. Brigadeiro, provavelmente. Sim, sim, sim. Eu tinha duas dessas. Sim, sim. Você achou que você ia jogar para o Orlando Magic com o seu irmão? Não, não. Eu nem tentava pensar nisso. Honestamente, fazer isso para a NBA é muito difícil, e ser tão feliz para jogar com a família, é muito especial. Passa, cross over, or dance. Eu vou dizer pass, porque quando você passa, quando você tem um assist, duas pessoas estão felizes. Você conhece algum em português? Na verdade, uma palavra. Obrigada. 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 Bom, depois da gente simplesmente conhecer o Franz Wagner ontem, a gente tem dia cheio hoje também, né? Não, DPC? Exatamente. Estamos indo para a neve, rapaziada. E a noite? Começa. Começa a brincadeira, porque tem o Rising Stars. Jogo dos novatos. E, ó, acompanha tudo aqui com a gente, hein? Vamos! Estamos indo para a Park City? Fazer o quê? Snow Tubby. Sabe o quê? Você entra numa boia e sai deslizando na neve. Exatamente. Olha, que divertido. Vai ser legal? O que é isso? Tem cachorrinho? Isso vai ser o nosso meio de transporte para descer a minha frente. Vamos! Que legal! Que legal! Agora vai começar, galera. Rising Stars, e aí? Pontapé. Inicial. Daquilo que a gente estava ansioso para fazer, que era assistir os jogos do All Star Weekend. Eu estou esperando aqui só aquele finalzinho do Rising Stars, esse cara começa a dar umas dumps pesadas. Não, e a massa aqui não tem nem relógio, né? É só target, pontuação-alvo, então vai ser demais. Vamos que vamos. Vem que tem energia. Não, vem. Faz apoio. Chegamos! Que legal agora! Vai ter um tempo, vai ser simples, né? Quanto Já estamos aqui na van a caminho de uma das experiências aqui que eu estava mais empolgada para fazer, que é o treino dos All Stars. Amanhã é o jogo das estrelas mesmo, mas hoje todos vão estar simplesmente treinando o lugar que a gente está indo agora. Bora para o treino? Bora! Cara, é surreal ver os caras de perto. E assim, eu sou um cara que gosta muito de habilidade. Quando eu vi o Kyrie Irving batendo bola, fazendo a bandejinha ali, por mais que ele esteja somente aquecendo, foi surreal, de ver um cara com uma pequena intensidade ali, já é totalmente diferente. Por isso que o nível disso aqui está lá em cima, não tem como. Cara, eu estava louca para ver o Nicola Jokic jogar, nunca vi. Tem alguns aqui que eu já vi de pertinho, mas o Jokic e o LeBron são dois que não, eu estou muito ansiosa para ver. Além dessa experiência irada que a gente está tendo de ver os All Stars de pertinho, a gente está na Universidade de Utah, que não é só palco para jogos de college tradicionais, normais, não. Aqui foi palco para um dos jogos, um dos duelos mais icônicos da história do basquete. Aquela final de 1979 entre Larry Bird e Magic Jones. E é uma das maiores rivalidades da história do basquete, que vai muito além da NBA. Já vinha desde a época de universitário, esses embates entre duas lendas, uma dos Lakers, outra dos Celtics. Tudo aconteceu aqui. Virado, né? Bom, os caras estão aquecendo e a gente está o quê? Botando a nossa pulseirinha do Torneio de Três, tchan, que ela é toda babada, fica toda iluminada na área das setas. Olha esse encontro aqui, rapaziada. Olha esse encontro aqui, rapaziada. Estava difícil ver o homem, pô. Não, você está reconsustado. O cara é esqui. Que isso, mano. E aí, mano? Muito brabo, mano. Está curtindo a parada? Viu o Damid? Porra, Damid Dola, velho. Dante Contos, quem vai levar na sua opinião? Cara, como que é o nome do maninho do Lakers lá? Do Lakers não, né? Que jogo é no Lakers? Ah, mano. No Philadelphia. No Philadelphia. Estou torcendo para ele, mano. É que eu tenho que apoiar sempre os menores, né mano? É do meu instinto, tá ligado? Meu Deus! Temos um campeão. Temos um campeão, falei. Campeão nos baixinhos. É o garoto. Os primeiros pontos dele na NBA foram para o Chicago. Ele é muito boa, ele é muito bom. Vagueado, eu estou incrédulo ainda, de verdade. Que show foi esse? Você está maluco, está maluco. Cara, vou te falar. Foi um dos melhores soneios de enterradas recentes. Foi muito massa. Cada dunk do McLanka, a galera é loucura. Tem mais show amanhã, viu? Tem mais show. Tem mais novidades para vocês. Então, ó. Só vem com nós. É carnaval. Tcharararara. Ó. Que salinha na neve. Uhul! 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 Galera, chegamos aqui para o tão esperado NBL Star Game. Cara, a expectativa é gigantesca. É nosso primeiro All Star. A gente vai ter o Draft pela primeira vez antes de rolar o evento. Foi muito legal. E todo mundo aqui, tipo, na vibe do All Star. E sabe o que eu gostei dessa parada do Draft? É que lembra muito, tipo, os rachões de rua mesmo. Você chega ali, tira no dedo e fala, ó, você para lá, você para lá e tal. Vai ser igualzinho. Não dá para combinar nada, você nem sabe qual vai ser. É isso. Só Lebron e Anis, né? Devem estar com uma ideia do que vai ser, mas nem tanto assim. Porque se pegar o coleguinha do outro... É, exatamente. Então agora, bora lá? Bora! Final do terceiro quarto. Agora vamos para o último quarto, que é onde as coisas começam a ficar interessantes. E a galera começa a marcar ali mais pegado, porque ninguém quer perder, né? E é agora que também acontecem alguns milagres, né? Porque o time Lebron vai precisar de um, não é mesmo? É isso, cara. Ó, agora vai chegar no quarto mais legal. E assim, deu um cais, né, do PC? Não vai se sentar dinheiro aí. Esse último x1 aqui entre Jason Tater e Jenny Brown. Foi pesado. E não teve essa de amizade, não. O maior pontuador da história do All-Star Game agora. Neste momento. Foi um tri-throw, que vai tirar o recorde dos pontos que a sotação do NAVSA All-Star Game. É isso aí. É, né garoto? É, né garoto? Cara, acabou aqui All Star, foi muito irado ficar tão perto desses caras que a gente tá tão acostumado a ver na TV, né? Realizei um sonho, na moral, na moral, realizamos um sonho, na verdade, né? Todo mundo que tá assistindo aí, que é fã de NBA também, sabe que isso aqui é... Cara, é o All Star. É de outro mundo, cara. É de outro mundo. A estrutura, você vê, sei lá, as jogadas e tal, é mais impressionante ainda, você vê o Lila fazer uma cesta do logo, assim, olhando pra ele. Cara, foi muito louco. E sabe o que eu acho muito massa também, pra dizer, que a gente vê uns caras jogando que talvez nunca vão jogar juntos na vida, né? Sim, sim. Então, você tem no mesmo time, Yoke e Team Vivo. Mas sonho. Os dois que tão disputando aí pro prêmio de MVP, então, cara, é embaçado. E acho que mais do que isso também, é toda a experiência que a gente viveu aqui do NBA All Access. Isso aí que a NBA tá fazendo, cara, é sensacional. E obrigado, Prime, por proporcionar isso aqui pra gente também. Obrigada por tudo. Foi muito, muito, muito legal. Já considero o Utah, assim, um lugar com muito carinho, o South Lake City. Sempre que eu gosto. E até a próxima. Quem sabe, né? Tamo aí, ó. Tamo aí pra jogo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.